Fala, Fala Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com a Amanda The Adventure, velho. Finalmente lançaram a versão do Amanda... Oxi! Do Amanda 2! E dessa vez partiu jogar. Parece que o Ollie não tá no game, porque praticamente era pro Ollie estar aqui do lado dentro da maçã com ela. Mas simplesmente ele acabou desaparecendo, ou talvez até foi devorado, não sabemos. Vamos jogar, o jogo não se passa mais num sótão de uma casa, alguma coisa assim. Se passa numa biblioteca totalmente assustadora. Vamos jogar! Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, jogo de turno geral e muito mais. Se inscreva no seu sininho que eu posto todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não esqueça de se debuga, entra que hoje em dia tem vídeo, ok? Partiu, mains. Partiu, mains. Jogar esse... What? Mas eu vou apertar jogar aqui antes que dar merda, velho. Vou apertar jogar antes que dar merda, velho. Oh. Hello? Hello? Mano, olha esse lugar, velho. Tem um cadeado aqui. Já sabemos um puzzle pra fazer. Já sabemos um puzzle pra fazer, velho. Sai aqui. Tem um papel aqui. Ok. Deixa eu traduzir pra ver que tá escrito. Vamos lá. Olá, Margaret. Encontrei uma fita estranha nas devoluções de livros. Ainda não investiguei isso, mas esperava que você pudesse dar uma olhada quanto puder. Está no armário trancado. Você lembra o código, certo? Além disso, talvez você precise dar uma olhada em alguns livros. Em alguns livros. Disseram-me que algum deles foram adulterados. Adulterados, eu juro que este é o quinto dessa semana. Eu os coloquei de lado pra você. Eu coloquei do lado pra você, mas acho que aquele cara novo, acidentalmente, os colocou de volta na biblioteca, sem olhar. Odeio perguntar, mas se você tiver um momento, poderia dar uma olhada na biblioteca e ver se consegue encontrá-los? Ok, senhores, já sabemos que a gente trabalha dentro da biblioteca e um estagiário filho da égua praticamente cagou os livros que a gente precisava pra encontrar a Amanda. O que é isso aqui? Oi, eu sou a Andy Irmin. Sou a personal assistente. Escanei um livro pra descobrir históricos. Eu acho que era histórico. Tem um livro aqui. JP 6. Como que escaneia? Gregg to Grape. Tá, o nome do livro, né? Gregg the Grape. Ok, e aqui eu acho que é o histórico das... Opa! Hello! Eu acho que aqui é o histórico das pessoas. Jonathan pegou o livro. Evelyn pegou o livro. Anissa pegou o livro. Ok. Ok. Ok, então a gente tem que encontrar os livros por toda... Oxi! Olha aqui, mano! Que bonitito! Ó, tem um livro aqui já, mano. Tem um aqui. 3. 3. Não. 3. Tem mais? Tá, eu vou colocar o código aqui do lado. 3. Já encontrei o código 3. Se eu me lembre, mano, tinha alguma coisa dentro desse daqui, ó. Esse aqui é o 6. Então começa com 6, como a gente sabe. 6, 3. Ok. Dois códigos ítolos já encontrados com sucesso. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Eu acho que nesse corredor eu já fui. Não encontrei nada de nada. Tem outro aqui. 5. 6, 3, 5. Eu tô colocando na ordem, porque eu acho que a ordem que a gente encontrar os livros vai ser a ordem do cadeado, tá ligado? Tem mais um aqui. 8. Então a senha pode ser... 6, 3, 5, 8. Mano, olha esse lugar, cara. A gente saiu praticamente no sótão pra chegar no lugar onde que a Amanda vive. Eles têm um cenário, velho. Eles têm um cenário da Amanda, mano. Ok. 6, 3, 5, 8. Essa é a senha do livro, mano. Do livro não, do cadeado. Eu tô até com medo. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra coisa pra cá. Tomar uma aguita, porque eu acho que eu vou precisar, né? Calma aí, senhor. Eu só queria usar o banheiro. Mas eu sou mulher, né, mano? Nesse jogo. Vamos. Tomara que seja isso, velho. Pera, volta pra cá. É 6, 3, 5, 8. Foi! Nice, man! De primeira, velho! Os melhores dos puzzles! Let's play a trip! Caramba, velho! De novo estamos com a fitola da Amanda, mans! De novo vai dar muita merda, mano! Eu só espero encontrar o Wallizito. Eu só espero também conseguir salvar ele, mano. Porque a gente nunca conseguiu salvar o Wallizito. A última vez que a gente foi tentar salvar ele, praticamente a Amanda matou ele, tá ligado? E ele tá aparecendo em um monte de lugar. Ele tá aparecendo aqui. Ele apareceu lá na frente. Mano, ele tá aparecendo em um monte de lugar. Com certeza ele deve estar por aqui, em algum lugar, velho. Vamos lá. Amanda... Cadê o Wallizito? Olha lá, sumiu! Mano, eu falei! Olha, ele tá do ladito aqui na maçã. Ele sumiu, velho. Oi, amigos, eu sou a Amanda. Você já quis ir viajar pra algum lugar e ir embora daqui? Ou pelo menos na nossa imaginação? Esse é meu trem mágico! Ah, com ele conseguimos visitar o mundo. O que que você gostaria de ver? Eu tô com medo que eu vou escrever aqui. Dá pra me escrever muita coisa legal, mas eu vou escrever uma coisa que eu acho que todo mundo quer que eu escreva, mano. Vou escrever o Ali, velho. Mano... Mano, eu escrevi o Ali e ela falou assim... Você pode vê-lo, mas você vai ter que encontrá-lo primeiro. Ok, aqui são os lugares de viagens que ela planeja... Tem Rio de Janeiro! Mães colocaram Rio de Janeiro no game, mano! Ela falou que aqui tá escuro e ela gostaria de acender alguma luz, alguma coisa, mano. Dá pra ligar o abajur ou abrir a cortina? Com certeza eu abri a cortina, porque vocês estão ligados. Se a gente ficar no escuro, vai dar merda. Então eu vou clicar na cortina. Obviamente eu vou clicar na cortina. Nossa, ficou até mais claro o jogo. Nossa, ficou muito melhor. Bora pra viagem. Hoje é meu dia mágico de viagens, alguma coisa assim. Primeiro, vamos escolher a Torre Eiffel. Mano, olha isso! Colocaram Rio de Janeiro, mano! Paris, Inglaterra, Egito, Rio de Janeiro e esse daqui eu não sei o que é, porque não dá pra ver direito, tá ligado? Parece Estados Unidos, parece Casa Branca, tá ligado? Ok, ela quer ir pra Paris primeiro. Ok, primeiro a gente irá pra Paris, mas antes precisamos de um ticket e duas moedas pra comprar um ticket. E eu vou pegar essas moedas no meu pig, no meu porquito, no meu cofrinho. Eu preciso abrir meu porquinho como podemos quebrá-lo. Será que dá pra quebrar ele, bater nele em algum lugar, velho? Dá pra clicar nele. Eu vou clicar, velho. Melhor do que quebrar o porquito, coitado. É, pode ser dessa maneira. Senhora, eu só não quero quebrar o porquito. É bem mais fácil. É melhor do que lascar o porquito na... Uou! Mano, ela tirou as moedas e maiou o porquito. Conseguimos algumas moedas. Cinco moedas. Temos cinco moedas. Vamos ver a primeira parada. Tá, a primeira parada é duas moedas. Uma. Mãe, eu tô com medo. O que que vai acontecer? Porque com certeza vai dar muita merda, mano. O que eu quero ir é muito especial. Porque isso me faz pensar de nosso amigo Gretchen lá. Ok. Vamos lá para a isla de moedas. Onde eu posso encontrar isso? O que é o Dead Dolls? O que é o Dead Dolls, mano? Dá pra ir pro rio? Uau! Planear esse trip com você vai levar para sempre, não é? Não dá pra ir, velho! Tá, beleza. A gente foi pra Paris. O Dead Dolls. Ela tá falando do Jack Estripador. Estripador. O que é isso, velho? Ela tá falando do Jack Estripador na Inglaterra. Mano, eu acho que não é aqui também, não. Pra onde que ela quer que a gente vai, velho? A gente vai pro México. O que que é isso? Mano, parou um bicho ali debaixo. Mas só temos três moedas, a gente precisa de mais uma. Um, dois, três. Só temos três. Ah, deu certo. Não, não, falta uma. Não temos todas as moedas pra visitar o local. A gente precisa de mais dinheiro. O que podemos fazer? Podemos vender pra conseguir algumas moedas. Qual que é melhor pra vender pra conseguir mais moedas? Temos aqui o ursito sem o olito. Com certeza que vale nada. Temos um palhaço medonho e temos uma galinha. Eu acho de todos aqui, a galinha é o que mais vale. E ela lembra as galinhas do Amanda 1, né? Então provavelmente eu acho que vou vender a galinha que eu acho que vai ser o melhor pra vender. Ok, vamos vender o Mr. Hoster. É Mr. Hoster? Eu não lembro o nome dele agora. Ok. Oh, que bonitinha. Nem parece que devora todo mundo. Ela pegou três moedas. Uou, a gente conseguiu três moedas e mexendo o Mr. Hoster. Ok. Mano, isso daqui que ia ter. Se eu tinha visto essa parte aqui no trailer, ela quer ir pro local aonde tá o Jack Stripador, velho. Pra quem não sabe a história do Jack Stripador, ele matava um monte de gente lá na Inglaterra, tá ligado? Sai à noite, a pessoa sai à noite também e ele matava um monte, mas um monte de gente. E ela quer ir pra lá, velho. Eu não sei se eu vou pra lá, cara. Mano, a gente podia ir pro Rio de Janeiro. Mano, eu tô curioso pra ir pro Rio de Janeiro, velho. Eu quero muito ver isso daqui, mano. Eu quero muito ver isso daqui, mano. Imagina como que deve ser, cara. Que loucura, mano. Mais uma homenagem ao Brasil em um jogo de terror, velho. Que da hora, mano. Mano, eu amo isso, velho. Os caras fazendo homenagem pra gente é muito louco, mano. Ok. Inglaterra. Londres. Aqui é Londres, na verdade, na Inglaterra, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que mora lá em Londres, velho. É muito bonito, man. Isso tem uma roda gigante muito linda lá. Ok. Uou, 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 uou. Que é isso? Que que é isso? Mano, o bicho tá comendo a perna. Não, não tá comendo a perna dela. Que que é isso? Ele tá tentando roubar, mano. Que é isso? Ele quase roubou. Menos um. O que aconteceu, velho? Será que a minha viagem... Será que a gente tinha que clicar nele? Eu quero ir na minha viagem. Onde posso encontrar mais moedas agora? Senhora, eu não sei. Nossa, você é inteligente. Sempre é um tipo, tipo de coisa... Achou a moeda! Nossa Senhora! Mano, ela achou um monte de moeda no sofá, velho! Nice, Amanda! A gente vai conseguir viajar! Ok. Ela só não foi pro Rio, né? Eu queria ir pro Rio de Janeiro, mens. Pra ver o que a gente ia encontrar no Rio de Janeiro, tá ligado? E minha preocupação é cadê o Ollie? Porque num começo ali no menu, praticamente mostrou carne de porco, de porco, de bezerro. Apareceu um monte de coisa no menu. Ok. Opa. Caiu a fitola. Hello? Mano, por que caiu a fitola, velho? Não era pra ter continuado, velho? A gente era pra ir pra outra cidade, outro praia, outro país, senhora. O que eu mais queria era ir pro Rio de Janeiro, mens. Eu não consigo mais pegar a fita. Não consigo apertar os botões da televisão. Ah! Eu não acho uma boa ideia, senhor, eu chegar aí pra pegar essa fita na sua mão. Tá, eu já entendi que você quer me entregar uma fita, mas é muito estranho, velho. Eu não vou pegar, velho. Mano, olha isso. Calma, senhor, eu tô indo. Eu tô indo. Obrigado. Vai embora. Tchau. Obrigado pela fitola. Meu Deus, velho. O que foi isso, mano? O que foi isso, cara? Saiu uma Amanda da tubulação. Eu não vou passar embaixo aqui, não, velho. Calma. Ah, tem outro. Hello? Tem um bicho dentro da parede, mano. Vocês estão ouvindo? Mano, vai dar merda, velho. Aqui, ó, eu queria falar pra vocês que teria outro puzzle. Tá vendo? Tem as letras. E aqui, no caso, tem os números. Tá vendo? Com certeza que vai ser um puzzle diferente pra gente fazer também. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano, que eu tô escutando os barulhos. Eu acho que aqui não vai ter nada, não, mano. Com certeza não vai ter nada, velho. Se a gente der uma fitola, com certeza é pra usar a fitola lá. Só bora. Usei. Uau, mana, cadê as legendas? Será que ela... Será que ela matou o Ollie e enterrou naquele lugar? Uau, ratinho! O que que tá acontecendo, velho? E ela mudou de roupa. É como se fosse um bug, né? Na filmagem. O que que é isso? Apareceu um bicho! 2024. Acabou? Que loucura, velho! Ah, eu mandei o Adventure. Óbvio que vai dar merda. Ah, voltou pro menu! Mano, voltou pro menu. Mano, que loucura que foi essa. Me explique. Olha lá o coração, o coração! Mano, eu tô falando, velho! Apareceu um coração aqui! Apareceu carne de porco! Carne de carneiro! Mano, que isso, velho! No último vídeo que a gente viu, praticamente ela enterrou um monte de personagens, velho! Ela enterrou os personagens e tá aparecendo um código aqui também, mano! Meu Deus! E deu pra perceber que no final quando ela tava na cama conversando com a gente, simplesmente ela tava com uma roupa de sair, tá ligado? Pra noite! Um casaquinho, calça diferente e tudo mais. E quando ela saiu, ela foi pra enterrar alguém porque ela tava com a pai. Com certeza deve ter sido o Ollie, porque o Ollie, ele não aparece dentro do game e não aparece também do lado da mansãozita dela, mas... Que loucura! Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, goste do Power Playtime, FNAF, Jogatron geral, Amanda, Adventure e outros. Se inscreve, ative o sininho que eu posto esses dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve porque se ele buga, entra no vídeo e não tem vídeo. Com certeza eu vou fazer algumas experiências com esse novo jogo. E é isso, mas comendo que dá pra fazer o que vocês querem que eu faça. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.